Estamos aqui no Campeonato Paulista de Senhores, ao lado do César Almeida, medalhista pan-americano, experiente cavaleiro. César, você aproveitou aqui o campeonato para empistar um pouco os seus cavalos, porque você estava nos Estados Unidos? Isso, isso. Eu acabei ficando em Wellington desde janeiro, e aí os cavalos voltavam ao Brasil todo mês e tudo, mas não dava para os cavalos pegarem uma boa sequência de prova. Então, eu aproveitei aqui, um campeonato bacana, eu sou sempre a favor de campeonatos e bem armado, quer dizer, o Beto armando e boas pistas, a nossa pista aqui de Santo Amaro é maravilhoso saltar aqui na grama de Santo Amaro, bons obstáculos, enfim. Além de você ter grandes concorrentes, você ainda pode empistar bem o seu cavalo, deixar ele bem na altura. E na categoria Cênior Especial, você foi vice-campeão com qual cavalo? Então, na Especial eu fui com a Cavalizê Império Egípcio, é uma égua importada e muito boa, muito boa égua, um pouquinho brava, mas fez um campeonato muito bacana. Primeiro dia eu acabei não correndo demais, achei que bastava eu fazer a tabela C, um percurso um pouquinho rápido, e aí acabei tendo um pouquinho de falta de sorte, fiquei com uma pontuaçãozinha na caça e acabei agora fazendo zero todos os dias e acabei fazendo vice. Mas a Cavalizê é muito nova ainda, ano passado concorreu na categoria 7 anos? Isso, sem dúvida, é cavalo novo, tem pouca experiência, então tem bastante coisa para aprender, então ela é uma égua difícil também, porque ela é um pouquinho tensa, mas fez um grande campeonato, como eu falei, eu acho que é sempre muito gratificante esses campeonatos, que você salta na mesma pista, vários dias, então com dificuldades progressivas, então realmente o cavalo melhora bastante. E agora aqui na categoria Senior Top, a categoria máxima do hipismo brasileiro, você emplacou com o Lascaras Jotero, maravilhoso, como é que foi? Então, ela também é uma égua muito nova, subindo, veio esse ano agora para essas provas mais altas. Quantos anos? Ela tem nove anos, mas ela não fez nada de 1,50m, de 1,45m, fez muito pouca coisa, ano passado ela me deu uma alegria grande, ganhei um grande prêmio em Curitiba com ela, mas de 1,40m, então é inédito isso para ela, saltou o Rio de Janeiro bem também, e agora fez um campeonato muito bacana, uma égua difícil, um pouco temperamental, como dizem, é mulher, já é mais difícil, mas acabou fazendo um campeonato bom e tudo, e ela está bem na altura, só falta agora resolver um problema de condução, e quem sabe agora para o ano a gente consegue emplacar em alguns outros grandes prêmios. Falando da temporada do ano, os próximos passos quais são? Então, eu vou fazer toda a sequência da seletiva do Pan-Americano, tenho já os cavalos selecionados para isso. Quais são? Eu tenho o Alascara e o Torlando para fazer esse concurso agora, que vem Curitiba, agora descansa um pouco de Ribeirão Preto, né? Aí tem Curitiba e Best Jump e depois o Brasileiro. E com a expectativa aí, se der tudo certo, de arrumar um novo cavalo aí para Curitiba. Quem sabe aí vai ficar uma dúvida ainda e estamos correndo atrás. Desejamos boa sorte e muito obrigado. Eu que agradeço aí, obrigado e está de parabéns aí, Clube Ipe de Santa Mara mais uma vez, um campeonato espetacular. Eu que agradeço aí, Clube Ipe de Santa Mara mais uma vez,